Beleza, mano? Item grande confirmado aqui quase na madrugada. Lembrando, esse item aqui, já voltava de começo aqui, vai tá saindo às 11h40 da noite, beleza, mano? Esse item aqui saiu de última hora, só tem o horário e que ele vai tá saindo, beleza, galera? Não tem confirmação de quantos estoques vai tá saindo, então pode tá saindo bastante pouco, beleza? Vou tá deixando o link dele na descrição aí, lembrando, galera, 11h40, beleza? E lembrando, se você é novo aqui, não se esquece do like e ative a sua inflação que vai tá ajudando demais o canal, beleza? Aqui, ó, como é que fica na sua skin aqui, ó, mano? É uma coroa aqui, ó, mano? Deixa eu botar aí de cima assim e dar um zoom. Aqui, é uma coroa, tipo, com várias estrelas, mano, e é basicamente isso aí, né, mano? Quando eu falei novo, se você é novo aqui, se você já é inscrito, se inscreve, ative a sua inflação que vai tá apanhando demais o canal. Então é isso aí, valeu, valeu, fiquem teus com Deus e fui!